A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Com Fé Venceremos. Hoje iremos ler uma mensagem, mensagem essa de motivação com 10 versículos que irá ajudar na sua vida espiritual. Se você estiver sem motivação ou passando por momentos difíceis, consultar a palavra de Deus com certeza lhe será útil. Às vezes você precisa de um pouco de orientação para ajudá-lo com perseverança e determinação. E as palavras da escritura podem lhe dar força durante aqueles momentos em que você sente vontade de desistir, seja no trabalho, no casamento ou mesmo durante um treino particularmente difícil. Esses versículos da Bíblia sobre perseverança podem ajudá-lo a encontrar a motivação para continuar. O trabalho duro constrói o caráter e encontrar as palavras certas para pensar pode fazer uma grande diferença. Quando há tanta incerteza no mundo, é fácil ficar sem esperança, com medo e negativo. É aí que a Bíblia pode lhe ajudar. E quando você estiver se sentindo especialmente deprimido por procurar aquele emprego ou concluir aquele projeto, dê uma olhada nesses versículos da Bíblia que resumem a importância da perseverança. 1. Primeira Crônicas capítulo 16, versículo 11 Busque o Senhor e sua força. Busque sua perseverança continuamente. 2. Jó capítulo 42, versículo 2 Eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum propósito seu pode ser frustrado. 3. Segunda Crônicas capítulo 15, versículo 17 Mas você tenha coragem, não deixe suas mãos enfraquecerem, pois seu trabalho será recompensado. 4. Livro dos Salmos capítulo 27, versículo 14 Espera no Senhor, se forte e fortaleça o teu coração. Espera no Senhor. 5. Romanos 12, versículo 12 Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Seja constante na oração. 6. Livro dos Salmos capítulo 86, versículo 11 Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Une o meu coração para temer o teu nome. Provérbios capítulo 4, versículo 25, versículo 26 Deixe seus olhos olharem diretamente para a frente, e seu olhar esteja direto diante de você. Pondere o caminho dos seus pés, então todos os seus caminhos serão seguros. 8. Livro dos Salmos capítulo 107, versículo 9 Pois ele sacia a alma sedenta, e a alma faminta, e lhe enche de coisas boas. 9. Isaías capítulo 46, versículo 4 Até a tua velhice eu o sou, e até os teus cabelos brancos te carregarei. Eu fiz, e suportarei, eu carregarei, e salvarei. E enfim, 10. Lamentações capítulo 3, versículo 22, versículo 24 O amor leal do Senhor nunca cessa, suas misericórdias nunca terminam. Ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor, é a minha porção. Diz a minha alma, por isso esperarei nele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Lembre-se sempre, confia no Senhor, e o demais Ele fará. Amém.